E vai começar, o pessoal já tá dando respawn aí, vamos ficar aqui fora pra gente dar uma acompanhada aqui no primeiro rush. A gente vai vendo o time do Gansi se movimentando, já viu o Trinity por ali já tentando segurar os jogadores da Trinity que vão avançando em direção da bandeira Charlie. O Trinity por enquanto tem um double cap momentâneo, o Trinity ainda tá por ali tentando se segurar ali, a gente vê o Oliver por aqui tentando pegar o jogador do Gansi ali, conseguiu pegar o Eminente ali no alto da pedra ali, defendendo a bandeira Charlie. Já avisado em outro jogador, foi abatido pelo Trinity ali na bandeira Charlie, que vai sendo contestado e virada. A gente já vê o Grizzly por ali na trocação, conseguiu a eliminação em cima do Trinity, já vai levantar o companheiro bandeira Charlie, vai ficando com a galera do Trinity já. Aqui a gente vai vendo o Winter, já pegando ali pelas costas do Celso, nas costas do menino ali, já virou rapidamente, conseguiu uma eliminação, vai tentando fazer a virada da bandeira brava. Já tem gente nas costas sofrendo muita explosão, foi abatido pelo Mickey, mas ali próximo à bandeira bravo. O Threat aqui na caixa tripla aqui no final da bandeira brava aqui, já tomando muito dano aqui da granada incendiária, tentando se segurar ali, se manter vivo, foi abatido pelo Felipe. A gente ainda vê aí a galera do Trinity com o Double Cap, a gente vê o Eminente aqui levantando o companheiro, sendo abatido logo em seguida pelo Felipe. O Gnett conseguindo uma eliminação em cima do Felipe, sendo abatido logo em seguida pelo Celso Gamer. Na bandeira Charlie a gente vê o Winter tentando fazer a virada e sendo abatido pelo Grizzly. 147x125. Tático Grizzly aqui na bandeira Charlie, Double Cap ainda para a galera do Trinity, que vai mantendo o Double Cap e fazendo a galera do Gnett sangrar e complicando cada vez mais a galera do Gnett. Aqui a gente vê o Celso Gamer na bandeira brava, tentando se segurar por ali. Sabe que tem jogador do Gnett ali fazendo a virada da bandeira brava, foi abatido ali pelo Winter na bandeira brava, o corredor da bandeira brava. A gente já vê o Felipe aqui tentando se segurar por ali, sendo abatido logo em seguida pelo Threat. E o Gnett consegue a bandeira brava e agora Double Cap para o Gnett, 138x116. A gente vê o Mikmas aqui pulando na bandeira brava para tentar fazer a virada de flag. Já avistou um jogador por ali. Companheiro chegando ali para dar força na virada da flag. É Double Cap ainda para a galera do Trinity, do Gnett, desculpe. A gente vê o Gnett e o Eminent aqui se dirigindo a bandeira brava. Para tentar forçar o Triple Cap aqui talvez. A gente vê o Winter eliminando o jogador. A gente vê o Gnett conseguindo uma eliminação em cima do Mikmas ali. E a galera do Gnett vai pulando na bandeira brava. A bandeira alfa é contestada. A gente vê o time do Trinity todo na bandeira alfa. A gente vê aqui o Mikmas aqui na bandeira alfa. Indo para o fundo da bandeira. Já vê mais um jogador lá na bandeira Charlie. O Winter aqui na bandeira brava ainda. Jogadores do Gnett entrando na bandeira brava e tentando fazer a virada da bandeira alfa. Agora no momento a gente vê o Eminent aqui trabalhando na bandeira alfa. E mais alguns companheiros. Double Cap para o Gnett. Alfa e bravo fazendo a marcação ali de cima daquele carrinho ali. Próximo ao corredorzinho da alfa ali. Já avistou um jogador. Foi abatido pelo Felipe na bandeira alfa. Que vai tentando fazer a virada. A gente já vê o Winter ali na marcação da bandeira. Double Cap agora para a galera. 109, 108, 108 empatada a partida. Double Cap para a galera do Trinity. A gente vai ver o Winter se encaminhando em direção a bandeira alfa. Passando aí no piso. Sendo abatido pelo Felipe ali. Que estava ligado na marcação. O Dorgado conseguindo uma eliminação em cima do Celso Gamer ali. Double Cap para o Trinity. 108 a 96. Disputado no primeiro round. A gente vê o Celso Gamer aqui. Sendo abatido pelo Gnett aqui. Próximo à bandeira brava. Aqui em cima. O Felipe aqui dentro ainda das celas aqui. Tentando se manter vivo. Tentando. Não conseguiu a eliminação em cima do Trinity. Foi abatido pelo Threat ali. Próximo à bandeira brava. A gente vê o Mick. Mas aqui tentando entrar. Já vendo alguns jogadores na bandeira alfa. Fazendo o Contest. Virada na bandeira alfa. Para o time do Gnzi. O Mick nos ali sofremos pressão ali. Tomando dano ali pelas costas. De algum jogador do Gnzi. Que está fazendo a marcação ali. Foi abatido ali. Pelo Winter. A gente vê o Double Cap agora para a galera do Gnzi. O Felipe entrando na bandeira alfa. Para tentar fazer a virada de flag aqui para o time do Trinity. Vai fazendo a virada de flag aqui na bandeira alfa. Tem jogador do Gnzi chegando por ali para tentar fazer a retomada. Já visualizou o jogador do Gnzi no fundo da bandeira alfa. É Double Cap agora para o Trinity. A gente vê o Felipe conseguindo uma eliminação em cima do Trinity. Foi abatido pelo Dorgado. Logo em seguida aqui o time do Gnzi vai saindo em direção à bandeira Charlie. A gente vê o Grizzly aqui ainda segurando a bandeira Charlie aqui. Rushou para cima do menino. Não conseguiu segurar. Foi abatido ali. Pelo iminente que levou o Winter também ali no TK ali na bandeira Charlie. E o Gnzi vai virando a bandeira Charlie. A seu favor. A gente vê o Guiné aqui na montanha aqui do lado de fora da bandeira Charlie. Fazendo a marcação da flag para tentar manter as duas bandeiras para o Gnzi. E tentar empatar o jogo. O Winter dando um respawn no fundo da bandeira alfa. O Winter já sendo abatido. A gente vê o Guiné que vai rushar para cima do jogador. Conseguiu a eliminação em cima do Oliver. Vai levantar o companheiro. E eles vão trabalhar a bandeira alfa. Vamos trabalhando a bandeira alfa com a galera do Gnzi. Tentando fazer a virada da bandeira alfa. Conseguiu a eliminação em cima do Celso. Foi abatido logo em seguida pelo Oliver que estava ali na marcação da bandeira alfa. A gente vê o Winter caminhando para a bandeira Charlie. Visualizou o jogador. Foi abatido ali. Mas o Mnich estava por ali na cobertura. Conseguiu a eliminação do jogador da Trinity na bandeira Charlie. Vai fazendo a virada para o Gnzi. 83 a 44 a favor do Trinity. Olhando a câmera aqui. Os jogadores do Trinity na bandeira alfa. É double cap para o Gnzi. A gente vai vendo o Dorgado aqui saindo. Tentando sair aqui. Segurar o rush dos jogadores do Trinity. A bandeira brava é contestada. Sofrendo muita supressão e sendo abatido por ali pelo Felipe. A gente vê o Guinera aqui ainda se segurando. Tentando se manter vivo. Conseguiu uma kill ali em cima do Celso. Que vai fazendo a virada da bandeira alfa para o time. Foi abatido pelas costas ali pelo Oliver. Que estava ali na marcação da flag. Esperto. A gente vê o Trout aqui fazendo a marcação dos jogadores da Trinity ali. Jogou a granada. Está ali ainda. Está se segurando. Tentando se manter por ali. Double cap agora para o Gnzi. 69 a 36. O Eminente tentando fazer a guarda da bandeira Charlie. Camperandinha ali na porta ali do meio. Para segurar os jogadores da Trinity. A gente vai vendo os jogadores do Gnzi controlando as duas flags aqui. Fazendo a marcação. O Dorgado eliminando mais um jogador da Trinity aqui. Puxou sem munição. Foi abatido pelo Felipe ali. O Winter estava por ali na cobertura. Conseguiu a eliminação. Levantou o companheiro. 49 a 34. Double cap para o Gnzi. O Gnzi sai a reação. A gente vê o Winter aqui sofrendo supressão ali. Conseguindo uma eliminação. E sendo abatido logo em seguida pelo Grizzly. Muita trocação. É triple cap agora para a galera do Gnzi. 38 a 34. O Gnzi consegue controlar as três bandeiras. Agora fazendo a virada do jogo. 34 a 25. Triple cap. Complicada a situação do Trinity. A gente vai vendo os jogadores aqui do Gnzi na bandeira alfa. Na bandeira brava. E os jogadores do Trinity na bandeira alfa. 33 a 15. Conseguiu pegar pelas costas ali o Grizzly e o Threat. Mais uma eliminação em cima do Winter dessa vez. O Trinity vai contestando e virando a bandeira bravo. A gente vê o Threat aqui do Gnzi na bandeira alfa. Defendendo a bandeira alfa. Double cap para o Gnzi. Vai ser GG a Gnzi. No primeiro round. E está aí. Primeiro round. Pela galera do Gnzi. Que conseguiu uma bela virada. Controlando aí um triple cap. Que foi importante para a virada do jogo. É melhor de 5 mapas. Lembrando que. A Trinity foi campeão da Winners. Então. Eles tem a vantagem de ir um mapa. O Gnzi está correndo atrás. Já levou o primeiro round. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. O Trinity mexeu. O Trinity mexeu. Entrou o drop. Agora. Vamos aguardar aí o respawn. Vamos ver o próximo. Galera já vai dando respawn A gente vê aí a galera do Gunzir agora de americano, a galera do Trinity de russo A gente vê a galera do Gunzir aqui já trabalhando a bandeira Bravo A galera do Trinity virando a bandeira Alpha A gente vê o Gunzir aqui tentando controlar a bandeira Charlie e a saída dos jogadores da Trinity O frente por ali na marcação, double cap no início da partida para o Gunzir Gunzir marcando ali a saída dos jogadores da Trinity A gente vê o Trent aqui subindo o morro aqui, conseguindo uma eliminação Eita delê, que isso? Ninguém mata ninguém Jesus! Nossa Senhora! Essa foi inédita A gente vê o Dorgado sendo abatido no corredor da Bravo aqui Acompanhando a câmera do Guiné em cima da bandeira Bravo Conseguindo uma eliminação em cima do Felipe A bandeira Charlie já é contestada Pela galera da Trinity A gente vê o Oliver aqui fazendo a marcação na porta aqui Do meio da bandeira Charlie Charlie Alpha por enquanto Da Trinity é double cap para o Trinity 140 a 126 O Gunzir saiu na frente Mas o Trinity tem a vantagem A gente está acompanhando os jogadores aqui Do Gunzir tentando sair em direção à bandeira Charlie O Inter sendo abatido por ali Mas o Guiné sendo abatido também Chegando na bandeira Charlie É double cap para a galera do Trinity No segundo round 124, 122 E a gente vai vendo a galera do Gunzir Tentando entrar na bandeira Alpha Conseguiu a eliminação ali em cima do O jogador do Conseguiu outra eliminação Double kill ali Do Threat O Gunzir vai ficando com a bandeira Alpha A gente vai vendo a bandeira Bravo sendo contestada O Inter se caminhando para a bandeira Bravo Junto com os companheiros aqui Para tentar manter a bandeira Bravo Os jogadores do Do Trinity por cima Sendo abatidos ali pelo time do Gunzir O Gunzir agora controlando Alpha E Bravo Briga de vesco A galera do Gunzir Marcando Alpha E Bravo A gente vai vendo a galera do Trinity Tentando entrar na bandeira Alpha Aqui pelo fundo Trinity fazendo a virada da bandeira Alpha Tem jogador do Trinity fazendo a marcação Na bandeira Charlie A gente vê o Felipe aqui Eliminando o Inter Que estava ali na marcação Ali no corredor E a galera do Trinity Agora vai tentar um Um triple cap Já tem gente contestando a bandeira Bravo A gente vê o Guine aqui em cima da bandeira Bravo Com alguns jogadores Com alguns companheiros aqui Conseguiu a eliminação do Do Celso por ali E a galera do Gunzir Vai mantendo a bandeira Bravo A double cap Para a galera do Trinity A gente vai vendo aqui a galera Do Gunzir entrando na bandeira Alpha Fazendo o contexto da virada da bandeira Alpha 99 a 89 Tá vendo aqui a galera do Gunzir Tentando aqui se segurar em cima da bandeira Bravo Aqui Double cap agora para a galera do Trinity 89 a 86 A gente vê o Gunzir eliminando e sendo abatido logo em seguida A gente vê o Dorgado sozinho agora Tentando se segurar por ali Sofrendo muita supração e sendo abatido pelo Oliver E a double cap para o Trinity 87 a 74 O Winter entrando na bandeira Charlie O Winter entrando na bandeira Charlie Fazendo o contexto da virada da bandeira Charlie Para a galera do Gunzir O Trinity aqui se encaminhando para a bandeira Alpha Levantando o companheiro E já vai fazendo o contexto da virada da bandeira Alpha Para a galera do Gunzir Gunzir marcando um double cap 83 a 66 A gente vê aqui o Oliver do Trinity ali Tentando entrar na bandeira Charlie Sendo abatido pelo Winter ali Tem mais um companheiro dele por ali Vai tentar entrar na bandeira Alpha Na bandeira Charlie A galera do Trinity A gente vê aqui o Gris eliminando o Gunzir Na bandeira Charlie E o Trinity vai virando a bandeira Charlie E tem a bandeira Bravo 74 a 64 O jogo bem apertado Conseguiu ali duas eliminações ali Na bandeira Charlie Importantes ali para o Trinity Que vai conseguindo manter a bandeira Charlie Bravo Charlie do Trinity Aí o Grisly sendo abatido pelo Dorgado A gente está vendo o Celso Gamer Levantando o companheiro Tentando pegar a kill ali Tentando no pre-fire ali Não conseguiu pegar Tem jogador por ali Eu mato, você mata Eu mato, você mata Conseguiu eliminação em cima do Dorgado ali Foi surpreendido pelas costas ali Pelo eminente 70 a 40 A favor do Trinity Agora a gente vê Double Cap para a galera do Gunzir Dorgado sendo abatido pelo Felipe Aqui na bandeira Na bandeira Bravo Que está por ali Já visualizou o jogador ali Do Gunzir ali em cima Jogou uma nade Vai mantendo aí Um Double Cap Print Nossa Mas quase conseguiu se segurar por ali Felipe na bandeira Bravo Puxaram dois jogadores do Gunzir em cima dele ali Bandeira Alpha é contestada 63 a 20 Nossa O Oliver bateu de frente Com dois jogadores do Gunzir ali Próximo a bandeira Charlie ali Não deu pra ele A gente vê a bandeira Charlie Sendo contestada aqui Pela galera do Gunzir O Tread pura ali na bandeira Charlie Se segurando ali Conseguiu mais uma eliminação Na defesa da bandeira Charlie 47 a 12 O Gunzir resolveu fazer o O Trinity sangrar agora Segurando o Double Cap Com força A gente vê na Bravo O Oliver sendo eliminado pelo Winter O Felipe ainda está por ali Ainda tentando se segurar Sabe que tem jogador do Gunzir por ali Jogou uma Nade A Nade não deu certo Matou o companheiro Tem jogador do Gunzir na marcação Na bandeira Bravo 39 a 11 Double Cap pro Gunzir A gente vê aqui o Oliver Eliminando o jogador do Gunzir aqui O Trinity vai entrando na bandeira Bravo Foi abatido ali pelas costas Do jogador do Gunzir Atrás da bandeira Bravo A gente ainda vê o Grizzly aqui Na bandeira Bravo Tentando se segurar por ali Conseguiu uma eliminação Foi abatido pelo Dorgado ali Na bandeira Bravo Que vai levantando o companheiro 31 a 2 O Gunzir não pode dar mais respawn Tem Double Cap O Gunzir A gente vê o Celso aqui Na bandeira Charlie Tentando fazer a virada de flag 22-2 Celso sendo abatido aqui Pelo Dorgado na bandeira Charlie E a GG O Gunzir vai levando o primeiro mapa Tirando aí Praticamente Deixando tudo igual O mapa que a Trinity Tinha de vantagem Ainda conseguiu controlar o jogo Agora no final Fez a Trinity sangrar Horrores Controlando duas flags Com dois Com dois players Agora só o Inter vivo 2x2 Impressionante A virada do Gunzir Dois tickets O Gunzir O Gunzir controlou muito bem As flags no final E conseguiu uma bela virada Sangou muito A galera do Do Trinity No último round 2x0 Dois rounds Pro Gunzir Primeiro mapa do Gunzir Tudo igual O Trinity que tinha vantagem De um mapa agora Tá tudo no 0x0 É bom É bom Se inscreva ek E aí Tchau É bom É решил Estamos nós aqui em Xangai. Vamos lá. 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 saindo da bandeira Charlie, double cap para o Ganzi, alfa e bravo. Celso ali tentando se manter ali. Jogadores do Ganzi fazendo a marcação das flags, o Climbs tem muita dificuldade para sair, a gente está acompanhando a câmera do Celso e tentando entrar na bandeira Charlie, parece que agora sim deu certo sofrer o dano ali, foi abatido pelo Winter que estava no fundo da bandeira alfa a gente vê o Drop aqui fazendo a contest e a virada da bandeira bravo para a galera do Trinity, double cap para o Trinity agora, 115 a 56 a gente vê o Winter eliminando o jogador ali dentro do fogo, o Drop estava spawnedinho, marotado ali dentro do fogo segurando o respawn ali, a defesa da bandeira bravo, a gente já vê o Winter fazendo o contest e a virada da bandeira bravo para o time do Ganzi um breve triple cap a gente já vê a bandeira alfa sendo contestada pela galera do Trinity a bandeira Charlie sendo virada já pela galera do Trinity, o Drop sendo abatido pelo Winter a gente vê o Felipe chegando aqui pelas costas fazendo a defesa o contest e a virada da bandeira bravo para a galera do Trinity, 104 a 47 triple cap para o Trinity, momentâneo double cap 98 a 46 o Trinity tentando correr atrás do prejuízo somente eminente vivo, agora os jogadores do Gans vão dando respawn double cap para o Trinity a gente vê os jogadores do Trinity tentando fazer a marcação ensaiando o triple cap agora a gente vê o Guiné tentando entrar na bandeira alfa foi abatido ali pelo double kill do Oliver na bandeira alfa que vai levantando o companheiro e vai fazendo a virada da flag triple cap para a galera do Trinity e a gente vê o Gansi sangrar bastante aí com esse triple cap abriu a torneira a gente vê o Eminente aqui na caixa tripla, na bandeira bravo tentando fazer a virada de flag vai dando a volta ali na flag para ver se acha algum jogador vai entrando na área de flag já visualizou os jogadores ali conseguiu uma eliminação em cima do Felipe vai tentar, foi abatido pelo Grizzly já rushou mais gente ali do do Gansi por ali conseguiram aqui a gente vê o Trinity aqui levantando o companheiro e vão fazendo a virada da bandeira bravo a gente vê ali o Oliver eliminando o Trinity ali e está fazendo a segurada de flag nossa, quanta gente dando respawn junto na bandeira bravo para tentar fazer a tomada de flag a gente vê o Eminente se segurando ali na bandeira bravo o Gansi com sucesso vai mantendo a bandeira bravo 57-39 o Eminente sendo abatido triple kill do drop ali nossa senhora assassino o menino a gente deu o drop aqui na bandeira bravo tentando fazer o contesto a virada da bandeira bravo para o time do Trinity 53-32 double cap Trinity o Trinity deu uma acordada boa agora a essa altura do campeonato abriu a torneira do Gansi galera bandeira alfa sendo contestada pela galera do Gansi a gente vê o drop tentando se segurar ali na bandeira bravo e a bandeira alfa ainda é do Trinity que vai fazendo uma boa defesa de flag na bandeira alfa a gente é vendo os jogadores do Gansi desenruchando em cima do drop ali para tentar fazer a defesa a tomada da bandeira bravo a gente vê o drop eliminando um jogador dois jogadores ele conseguiu a eliminação ali foi abatido pelo pelo companheiro bela defesa de flag feita pelo drop ali na bandeira bravo 37-29 a gente ainda vê o Trinity aqui mantendo a bandeira bravo double cap para o Trinity jogadores do Gansi saindo da bandeira passando direção a bandeira alfa a bandeira alfa é contestada pela galera do Gansi a gente já vê o Grizzly entrando na bandeira alfa para tentar fazer a marcação da saída dos jogadores do Gansi a galera do Trinity tentando fazer a virada da captura de flag na bandeira Gansi nossa senhora um de frente para o outro a gente viu ali marotando ali o jogador do Gansi conseguindo a eliminação o Oliver está por aqui tentando se segurar tentando fazer a virada da bandeira alfa vão ruxar para cima dele ruxou para cima da bandeira alfa 28-20 a gente vê o Grizzly eliminando o iminente aqui na bandeira alfa e a galera do Trinity vai ruxando em direção à bandeira alfa agora dá para tentar fazer a virada de flag a gente vê o Torgado conseguindo a eliminação em cima do Grizzly mais dois jogadores nossa senhora a galera do Trinity vai entrando na bandeira alfa ali sendo surpreendida ali pelo Inter ali pelas costas que vai tentando fazer a defesa da flag conseguindo duas eliminações o iminente defendendo a bandeira brava 26 a 8 e é triple cap agora para o Gansi no final e vai ser GG com esse triple cap aí o Gansi vai fechar o primeiro round do segundo mapa Gansi levando o primeiro round do segundo mapa mas o Gansi deu molinho Gansi deu molinho estava com uma diferença boa e a galera do Trinity encostou bonito quase viraram o jogo e aí o Gansi são o Gansi o Gansi Segundo round do segundo mapa Ganzi levou o primeiro round Vamos ver aí se a galera do Trinity corre atrás do prejuízo A galera já vai dando respawn A gente vê a galera do Ganzi agora de americano e a galera do Trinity de chinês Passando pelo outro ali perto do leão A gente já viu as primeiras eliminações Outro A gente tem um double cap inicial A gente vê o drop aqui sendo surpreendido pelo Dorgado que estava na marcação da saída da entrada dele ali na área da sorveteria ali O Celso aqui nos containers aqui no meio da rua Na frente da bandeira brava O double cap ainda No Trinity E a double cap para o Trinity A gente vê o Celso conseguindo uma eliminação em cima do Dorgado ali O Trinity conseguindo ali double cap Fazendo Tentando manter o double cap ali Bandeira Charlie sendo contestada Bandeira Alpha contestada pela galera do Ganzi Conseguiu a eliminação em cima do Guiné ali O Celso Vai levantando o companheiro Já tem mais um jogador por ali do Ganzi Buxou para cima do Conseguiu uma eliminação em cima do Winter agora A bandeira Alpha vai sendo contestada aí Virada Foi abandonada Agora que o pessoal voltou para virar a flag A gente vê o Celso aqui tentando se segurar aqui Eleatora Agora que foi 41 a 101 para a galera do Trinity. O Trinity tenta correr atrás do prejuízo do primeiro round. Lembrando que nesse jogo aí tudo pode acontecer. Agora o Gunzir tem um double cap. Já vai tentando fazer o controle das bandeiras que possui. Double cap para o Gunzir. A gente vê o Oliver se encaminhando em direção à bandeira brava aqui. Já explotando o jogador do Gunzir vindo da bandeira alfa. Sofrendo dano de todos os lados. Nossa, foi ejetado pela granada do Guiné, ó menino. O drop ainda se segurando por ali. O jogador nas costas foi abatido pelo Guiné também. Na bandeira brava. A gente vê o Celso Gamer aqui tentando se segurar na bandeira brava. Sofrendo muita supressão e já sendo abatido pelo Guiné também. Guiné fazendo vela defesa na bandeira brava. O Grizzly por aqui conseguiu uma eliminação em cima do Winter na bandeira Charlie. É triple cap para o Gunzir. A gente vê o Grizzly eliminando mais o jogador do Gunzir com a sua G18. Contestando e virando a bandeira Charlie. Tem jogador do Gunzir por ali. Conseguiu mais uma eliminação dessa vez em cima do Eminente na defesa da bandeira Charlie. E já vai saindo em direção à bandeira alfa. Passando pela área do Leão aqui. Sabe o que tem jogador do Gunzir defendendo a bandeira. E é triple cap para o Trinity. Triple cap momentâneo. O Gunzir já vai virando aqui a bandeira alfa. O Grizzly aqui tentando fazer a marcação da saída do jogador. Conseguiu uma eliminação de G18. Sofrando muito a supressão, o Grizzly foi abatido pelo Guiné na defesa da bandeira alfa. A gente vê o Felipe aqui do Trinity na bandeira bravo. Double cap para o Gunzir. Conseguiu uma eliminação ali. Foi surpreendido ali pelo Winter. A gente vê o Celso aqui. Vai tentar levantar o companheiro. Consegue levantar o companheiro. Bandeira bravo e Charlie com a galera do Trinity. 97 a 80. A gente vê o Celso gangue ali encarando três jogadores ali. Conseguindo pegar um jogador ali do Gunzir. Vai fazendo a manutenção das duas flags. A galera do Trinity. 96 a 70. O Celso vai tentando fazer a virada da bandeira alfa aqui na marotá. A gente vê o Gunzir sendo eliminado pelo Freight aqui na bandeira alfa. Charlie. O Dorgado aqui na bandeira bravo ainda tentando virar a bandeira bravo. Sendo abatido pelo Felipe ali. Na defesa da bandeira bravo. A gente vê o Winter na virada da bandeira alfa. Sofrendo muita supressão sendo abatido pelo Celso. Na entrada da bandeira alfa já sendo eliminado logo em seguida ali. A gente vê aqui a bandeira Charlie com a galera do Gunzir. Bandeira alfa sendo contestada. A gente vê os jogadores do Trinity. A gente vê os jogadores do Gunzir rushando em direção à bandeira bravo. O Threat por ali tentando fazer a manutenção da bandeira bravo para a galera do Gunzir. Sofrendo a baixa ali pelas costas. Double kill do Felipe ali. A gente vai vendo o Oliver aqui tentando se segurar aqui na bandeira bravo. Felipe conseguiu uma eliminação ali. E o Trinity vai fazendo a virada da bandeira bravo aqui. Double cab para o Trinity. 86, 49. Bandeira Charlie sendo contestada. A gente vê o Eminente ali sendo abatido pelo Celso Gaming que estava na defesa da bandeira alfa. O Gunzir conseguindo uma eliminação em cima do drop. Double cap. 84, 32 a favor da galera do Trinity. Bandeira bravo sendo contestada. A gente vê a galera do Gunzir entrando na bandeira bravo. O Dorgado conseguindo uma eliminação em cima do Felipe ali. Já tem jogador do Trinity por ali ainda. Indo em direção à bandeira bravo. Foi surpreendido ali pelo drop. Double kill do drop. Próximo à bandeira bravo. A gente vê o Gunzir aqui na bandeira alfa tentando fazer a virada de flag. Foi abatido ali o Felipe ali e o Guiné também. Celso Gaming na área do Leão aqui. Próximo à bandeira alfa. A gente vê a galera do Trinity tentando entrar na bandeira alfa para tentar fazer a retomada da bandeira alfa. E parece que vai conseguindo com sucesso a bandeira Charlie. Agora é contestada pela galera do Trinity. 74, 23. O Trinity eliminando o Celso ali na área dos containers ali. A gente vê o drop por ali ainda. Conseguindo mais uma kill ali sendo abatido logo em seguida pelo Guiné. O Felipe sendo abatido pelo eminente. Só o Grizzly vivo. Último homem do pelotão. Tentando se segurar a bandeira Charlie no contest pela galera do Gunzir. Já explotando o jogador do Gunzir saindo em direção. Voltando a bandeira alfa. A bandeira Charlie. A gente vê o Grizzly conseguindo mais uma eliminação. O Trinity vai entrando na bandeira bravo com força. Já visualizou mais um jogador ali do Gunzir. O Trinity tentando ali se segurar a bandeira bravo para tentar manter o double cap. Não conseguiu a eliminação ali. Foi abatido ali pelo Dorgado ali na área dos containers. Aí 63, 14. A gente vê o drop aqui ainda na bandeira bravo. Bandeira alfa sendo contestada. Conseguindo uma eliminação em cima do Dorgado. Não viu o jogador do Gunzir por ali. Na caixa tripla. A gente vê o Oliver aqui ainda. É double cap para a galera do Gunzir. 56, 7. Bandeira alfa no contest agora. Para os jogadores do Trinity. A gente vê o Grizzly aqui levantando os companheiros aqui. E vão fazendo a virada da bandeira alfa. E vai ser GG Trinity, hein. Conseguiu a eliminação. Conseguiu o double kill do Grizzly na bandeira brava ali. Sensacional a entrada do Grizzly na bandeira brava ali para a defesa da flag. E retomada ali para o time da Trinity. E a GG Trinity no segundo round. Isso aí coloca o Trinity novamente na frente. Primeiro round do segundo mapa foi do Gunzir. E o segundo round do Trinity. Por soma de tickets, o Trinity leva o mapa. O que é ozinho da bandeira brava ali. EsperoCER que o senhor tenta abordar o multim� se trouxe para a tremerei. E o meu fono do Gudrun. Para o meu bem. Onde é o Ёl do Jimmy? Onde é oquinho da maneira? Legenda por Sônia Ruberti